E aí galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, eu tive assim, sem fazer vídeo, porque eu tô meio ocupado. Eu acho que eu vou tá mais ainda, eu tô vendo uma coisa aí. Aí eu vou ver se eu... vou ver as frequências do vídeo aí. Mas enfim, nesse vídeo aqui pessoal, eu vou mostrar que eu consegui... pegar o último talento em todas as minhas contas. Porque nessa semana aí teve os talentos aí... pela metade. Aí eu consegui pegar muito mais facilmente. E na TW, tá três vezes esse talento. Essa semana e a semana passada, foram as maiores semanas pra eu ser ocupado os talentos. Eu consegui. Aí eu vou tá reagindo aqui sobre como é que esses talentos são. Vamos começar aqui pelo Charmer. Deixa eu voltar aqui. A habilidade, quer dizer, o talento ele diz que ele aumenta o dano conforme você vai invocando. É... pra cada monstro invocado, ele aumenta em 3%. E aumenta a defesa mágica. Só que como vocês estão vendo aqui, a defesa tá invocando, não tá aumentando o dano aqui. Não aparece aumentando, mas se você notar aqui, ele aumenta o dano sim, só que não mostra. É que nem o Mermen, né? O Mermen mágico. Que aumenta, só que não mostra e não dá pra confiar tanto. Vê só. Primeiro eu vou jogar aqui os dog. Aí prestem atenção no dano que ele tá dando. 1.168. 1.168. Deixa eu invocar uma outra pra mostrar aqui quanto aumentou. Vê só. Aí 1.234. Aumentou bastante. Eu não sei se realmente aumentou em 12, porque... É... 3 vezes 4. 12, né? Seria 12 pelos 4 dogs. Não dá pra saber isso. Aí bora ver... Bem, esse aqui foi... Aí defesa mágica não tem como eu testar. Tipo assim, teria que achar um mob mágico pra testar isso daqui. Mas pelo visto ela aumenta sim. Então isso é bom. Vale a pena sim. Inclusive, seria bom vocês aproveitar quando tem essas semanas. Acho que o aniversário tá chegando aí, vai ter muito mais promoção de conhecimento pra vocês. Inclusive de reputação. Então, vou aproveitar pra upar das minhas contas. O que tiver que upar. Agora bora pra do Xamã. Bem pessoal, a do Xamã é esse coisinha branco que fica rodeando ele. Fica rodeando a PT inteira também. É um talento bastante bom pra PT. Porque tipo assim... Ela aplica o efeito positivo, o feitiço ancestral, o personagem a todos os membros do grupo no mesmo local. O efeito absorve qualquer dano. Maior que a vida atual e restaura que valeta sem o poder mágico do Xamã. Ou seja, ele é que nem aquele book lá do dano crítico. Que se você toma um dano crítico acima da sua vida e você não morre. Só que ele é tipo assim, dano normal. Não só dano crítico. Pelo menos o que tá escrito aqui. Eu já testei ele aqui. Ele é bonzinho sim. Tipo assim, você tomar um dano muito alto, você... O cara da sua PT não morre, dá tempo de salvar ele. Deixa eu ver se vai dar aqui pra testar. Pessoal... Ah não, deu não. Porque eu tomei um dano menor do que a minha vida tava. O ruim também é que você tem que esperar ele carregar. Bem, eu vou cortar aqui, esperar ele carregar de novo. E esperar que eu tome um dano maior do que a vida que eu tava. O ruim dessa habilidade é que se você toma um dano muito pequenininho, você tava com bem pouquinho a vida. Aí, no ativo você morre. Bem pessoal, ativou aqui de novo. Bora de novo testar isso aqui. Espero que ative dessa vez. Mostrar. Bora ver. Tá dando o êxito de dano. Espero que ele dê um dano maior do que a minha vida. Acho que vai, viu? Acho que agora vai. Ó, viu? Viu o que aconteceu? Tava com cento e pouco. Ele dá... Ele dá quatrocentos. Era pra ele ter me matado, mas ele não me matou por quê. Ele deu zero de dano. Não sei se vocês viram ali. Porque se ele dá um dano maior do que a vida que você tava. Ele dá zero de dano e salva você esse talento. Então ele é muito bom pra perder. Porque tipo assim, um dano muito alto que ia matar o play. Ele simplesmente salva o play. E dá uma segunda chance pra o xamã salvar ele. Pro xamã tipo assim, usar a mão dos ancestrais pra puxar. Usar o purificação, que é tipo o couro. Sei lá, pro xamã curar mais. Pro xamã fazer alguma coisa. Bem pessoal, e aqui eu estou no cacique pra mostrar o último ramo que eu concluí aqui. Quer dizer, esse aqui eu já tinha concluído faz muito tempo. Faz mais de ano que eu já tenho concluído. Inclusive eu peguei o talento, peguei a conquista de fazer todos os... Botar todo o foo aqui de talento. Aí eu tava primeiro atrás dessa conquista, né? Porque sinceramente, meu cacique, como ele é mágico, como não saiu as armas 34 ainda, pra eu talvez trocar pra híbrido, eu não tava muito afim não de upar essa aqui não. Só upei porque eu cheguei a 100 aqui, de conhecimento, que é o máximo. Aí eu upei isso até aqui. O que veio a promoção, aí eu upei, foi upando. Mas ainda tô upando a de cacique híbrido. Aí, bem, mesmo eu não upano, porque um dia eu vou upar... Eu nem tenho pressa, já que eu não tenho uma arma híbrida ainda. Não saiu a 34, não tem porquê. Eu, sim, eu poderia pegar a de Almahad, que são tipo assim... A mágica, ela vem com... De Almahad, vem com CD, quadro de CD. Poderia pegar e... A física vem com precisão, poderia pegar a de Almahad. Mas não, eu não quero virar a Yurida agora, não. Gastaria uma coisa assim... Tipo assim... Eu não sei, eu tenho que ver ainda. Mas enfim, assim que tá meu cacique. E... Qual é a do mágico híbrido? Bem, a de um mágico, ela vai acumulando de 5 em 5 de CD a cada 4 segundos, até pegar 40. Ela é muito boa, dá bastante CD. E a de híbrido, o que ela faz? Aí sim, ela também dá isso daqui. E a de híbrido, o que ela faz? Ela aumenta o dano mágico pelo físico, físico pelo mágico. Por essas porcentagens aí. Ela é bastante boa. Ela até... Hoje em dia, o cacique híbrido é melhor do que o mágico. Antigamente era o contrário. Sabe por que o mágico era melhor? Por causa dessa habilidade aqui, couro. Como ela tinha um CD mais baixo... Quer dizer... Como ela durava menos... E tinha... Tipo assim, durava... Ela durava menos, tinha um CD mais alto. Era isso. Durava menos, tinha um CD mais alto. Compensava um cacique ter mais CD pra pegar ela. E também como ela era melhor... Ela era 40%, não 20%. E somando, tipo assim, a diminuição de HP dava 60%. Até de redução de dano. Compensava ser cacique mágico apenas por causa dessa habilidade. Porque ela deixava o cacique muito forte. É um cacique muito resistente. Mas hoje em dia, como... Tanto faz. Tipo assim, você consegue deixar a Lafu com ou sem esse talento. Porque eu não preciso de tanto CD pra pegar a Lafu. O couro. Você pode ser um cacique híbrido. De boa. E pegar mais dano com esse aqui. E com esse daqui também. O sangramento que dá. E você consegue pegar o couro full também. Por esse motivo que hoje em dia, cacique híbrido é melhor que o mágico. O mágico era muito mais resistente. E não compensava, tipo assim, você virar híbrido e ter menos tempo do couro. Você não conseguia deixar o couro full ou sem ser no híbrido. Você não conseguia. O couro não ficava o tempo todo. Bem, esse foi o vídeo, pessoal. Esses são os ramos aí que eu peguei. Nas três classes. Acho bastante interessante. Essa promoção foi muito boa. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.